Peraí, com esse não tá funcionando. Peraí, cê quer ver o negócio, gente? Cês querem ver o negócio? Os carros tão fugindo de mim! Os carros tão fugindo de mim! Vem cá, carro! Quero ver onde cê vai ir agora. Volta aqui, carro. Tá, agora foi eu que joguei. Mas, gente, eu vou ir no mercado. Tô indo no mercado. Mercado. Peraí, o que acontece se eu colocar um carro? Oxe, o carro só sai voando, velho. Tá, eu não sei onde o helicóptero. Que que eu tô falando, cara? Eu não sei onde eu marcar... Tá, é por aqui o mercado. Pelo que eu me lembre... Tô no ônibus. Tem 9, 9, 9. Oh... Para de fugir, carro! Calma. Olha os carros fugindo. Corra! Peraí. Vou colocar o armadilho. Volta aqui! Volta aqui! Tá, beleza. Consegui pegar. Mas é com todos os carros... Peraí, eu quero ver esse daqui voando. Isso, velho. É mesmo. What the fuck? Até com... É com todos os carros do jogo mesmo. Não fuja. Abraí. 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 E o de flor... Cara, por um momento... Tem vezes que eu não consigo pegar o carro. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Eu peguei! Não, 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 peguei não Volta, volta aqui Para de fugir Ah, te odeio, eu prefiro cair no void Do que te ver Peguei Ostras, contra as segras Pega cá, peguei Ah, coisa que eu fui, véi Peraí O que aconteceu Tá Peraí Mas o que aconteceu Se eu colocar o ônibus no ônibus Oh my god Deixa eu ir, véi Cadê você? Dá para entrar aqui? Ih, véi, pior que dá Tá, ele tá no mercado Se eu não me engano, no mercado é para cá Deixa eu pegar um carro Esqueci que ele foge Pega um carro simples Parar de fugir Parar de fugir Carro Para de fugir Tá, beleza, peguei Eu sou apenas uma pessoa normal Será que eu consigo dirigir normal no chicken gun? Porque você nunca andou na rua no chicken gun, né? Eu sei que você ficava andando em cima das casas com o carro Tá, bora Não, ninguém anda com o nitro, né? Ó, você tem que ir bem devagar, né? Trão Ó, cá Tudo bem, então, né? Tá, acho que uma arcada para cá Ó, vamos estacionar aqui, tá ligado? Sai da frente Pronto Vou estacionar aqui, tá ligado? Estacionar bem certo Sai daqui, carro Oh 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 Eu não sei onde eu tô, velho. Vai entrar aqui. Tem esse carro aqui. Tem esse ônibus aqui também, velho. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Onde eu tô, velho? Oh, meu Deus. Vou pegar um carro. Bom, eu sou um quebrado. Vou pegar meu carro porque eu sou uma pessoa normal. Cadê meu carro? Cadê? Cadê o meu carro? Cadê meu carro? Fala agora. Em busca do meu carro. Qualquer carro que não seja o meu carro, eu vou destruir. Oi. Em busca do meu carro, gente. Onde está o meu carro? Gente, eu tô um tempo procurando. Eu não achei o carro. Tá, gente? Eu realmente perdi o meu carro que eu comprei. Eu realmente perdi o primeiro carro que eu comprei no Ticking Gun, gente. Oh, que vida bosta no Ticking Gun, viu? Eu perdi meu primeiro carro. Alguém passou por aqui. Da onde está? Da onde está-se? Perdi meu carro. Eu adivinha que se eu não põe, mano. Ah, velho. Tá desaconagem. Deixa eu pegar esse jato aqui O bom é que é só o carro que foge, né? O jato não De onde está, Silomarcado? Eu sei, eu sei Você, seu safado Agora você vai voar muito Estou longe Não marcha comigo, senão morre Tá, cadê o marcador? Se você é um lugar para estacionar É um urso, dois ursos Ursos Toma Sai daqui Eu não Spawnei Escrevi tudo errado Tá, beleza Agora tu vai me recarrir Não vai ter essas desculpinhas Eu já tirei errado O vagabundo saiu, vai Tá, vai Meu carro Mano, escrevi tudo Dá para subir aqui? Uiuuuu Uiuuuu Eu vou fazer um negócio aqui Eu vou fazer um negócio aqui Oh meu Deus Eu vou te foco, foco Entra Será que ele caiu do mapa? Deve ter caído do mapa Caiu do mapa Bobão Vai acreditar nos outros? Cadê o ônibus que eu tinha deixado aqui? Ele está vivo Impossible Impossible Oh meu Deus Corre Agora ele morreu Agora ele morreu Como assim ele não morreu? Ele estava falando Estou sozinho Uiuuuu Uiuuuu